E aí gente, aqui na frente da casa, estamos aqui né, aqui é meio estreita a ruazinha A gente vai fazer um negócio aqui de colocar a planta assim ó Aporreitar aqui o espaço pequeno que tem gente Deixa eu deixar aqui uns tijolos Eu acho que não vai dar, eu vou buscar mais A gente vai tentar fazer né, precisa ir para ver o que vai dar para fazer Aqui a gente tem um sardinho de areia aí É aqui que a gente vai fazer O rapaz está aqui fazendo a massa Está um pouco escuro pessoal, por causa da sombra do sol, fica debaixo aqui da planta Esse cimental aí gente, é o cimental podi É essa ali ó Está custando 40 reais aqui na minha região Tanto faz o saco de apodi como de pote A gente buscou mais tijolo Meu menino foi pegar ali na moto O Leandro aí está tirando aí ó O meu assistente está tirando E agora vamos começar a obra A gente já começou aqui galera Olha, já botei aí quatro Quatro tijolos Ó, estiquei o nalho aí, a linha ó Esse daqui para ali ó O Leandro aí está botando a massa Meu assistente né Leandro hoje Vamos continuar gente aqui Aqui galera, vai começando Vai começando a pegar mais de um tijolo Ó Deixa eu rolar aqui Pegou aqui, a gente vai ter que aumentar aqui ó A gente vai levar só pela linha Que é para dar certo que a gente bota as plantas Você vê meu dedo aí gente, estava cortado Estava não, ainda estava, mas já está melhor né Tirei o curativo aí, caiu a unha Está dando para eu trabalhar melhor gente Olha como é que está ficando já ó Se eu jogar uma areia aqui ó Depois eu colocar o esterco E é isso minha gente Como é que está ficando olha Tchau Beijos Está sobrando um entulho gente, eu vou jogando aqui no canto Olha gente Aqui ficou retinho né, olha Aqui ficou retinho Aí para ali ele já fica arredondado um pouco Né gente Por um jeito aqui vai ficar um belo jardim aqui na Aqui na frente ó Aqui já está bonito né, aqui em cima gente Que essa rosazinha aqui é muito bonita E aí aqui embaixo Aqui embaixo vai ficar dessa forma ali ó Redondinho né ó E aqui vem, vem Vem reto Vai botar aquelas plantazinhas rasteiras gente aqui Como diz a vocês que aqui é estreitinho na rua ó Ruazinha estreita Vai dar certo né Dá muito certo Ele vai fazer aqui o reboco gente agora Olha aqui gente como é que já está o reboco olha Ela está fazendo o reboco Está desempenhando aqui ó Ficando quase pronto gente Até porque está faltando enxugar aqui ó Deixa eu desempenar Mostra aí Léo Que aí está um pouco mole Aí como eu mostrei para vocês ali ó A linha ficou arredondada aqui ó Ficou arredondada Mostra mais de longe aqui como é que fica ó Tá em andamento gente Quase pronto como eu disse aí tem que botar ali o esterco Aí depois as plantas vou mostrar mais de longe como é que está ficando Gente a gente está fazendo aqui gente aí a primarada estão tudo aqui ó como eu mostrei no vídeo Tem umas primas que vieram visitar a gente aqui e fazer uma visitinha As primas que não gostam de planta Aí gente Elas estão dando uma olhada aqui porque isso aqui vai ser o Como eu disse no vídeo né vai ser o pequeno jarredinho né gente Aí E aí é desse jeito gente Meu primo chegou aqui com mais um saco de esterco Meu sobrinho né Acho que vai dar para encher gente aqui ó Aí vai dar certo Olha aí minha galerinha ficou terminado aqui o O negócio aqui da planta olha Ficou só o ouro Outro vídeo é plantando as plantas A mulher já trouxe aqui o esterco gente Trouxe a sacolada de esterco mas a gente não vai ficar agora porque O vídeo vai ficar muito longo aí a gente vai deixar para fazer outro vídeo Porque a gente vai comprar mais plantas A primarada estão ali ó Dando uma olhadinha aqui também gente Então é isso gente Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal E até mais um vídeo Tchau gente